As imagens mostram a ação dos criminosos dentro de uma loja de baterias. Repare que eles agem com tranquilidade enquanto pegam as mercadorias. Os bandidos entraram por essa janela que fica aqui no banheiro. A grade só foi colocada depois do crime. E aqui eles tiveram acesso ao interior da loja. E roubaram tudo que viram pela frente. Aqui ficava o estoque. Cerca de 150 baterias foram levadas. Um prejuízo avaliado em 45 mil reais. Beto, e não é a primeira vez que isso acontece? Não, não é a primeira vez. Em uma semana só entraram três vezes. Em uma semana. Então realmente o prejuízo da gente vai ficando e é chato. É uma coisa muito chata para a gente que está mexendo isso daqui. A gente acaba desistindo. O estabelecimento fica no setor rodoviário, em Goiânia. Existem muitas lojas de bateria por aqui. E isso tem atraído os criminosos. São pelo menos três casos por semana. Tem que ser quadrilha, porque um estiradorzinho de cola, esses povos não é. E outra coisa, tem gente que está... Tipo assim, pelo que a gente analisa, tem pessoas que alugam alguma casa, algum galpão aqui por perto e está fazendo isso. Para eles levarem em média de 170 baterias com uma hora, não. Tem mais gente. Aqui os bandidos foram ainda mais ousados. Esta loja está disponível para locação em uma imobiliária. Os criminosos procuraram a empresa demonstrando interesse em alugar o imóvel. Só que pegaram a chave, tiraram uma cópia e durante a madrugada entraram aqui. Do lado de dentro, eles quebraram a parede e tiveram acesso ao interior desta loja. Vamos entrando aqui para a gente mostrar o buraco que fizeram. Um estrago. Agora, o proprietário já consertou. Mas o prejuízo foi grande. 58 baterias foram roubadas. Estas imagens mostram um dos bandidos passando com uma barra de ferro na mão. Ela foi usada para quebrar a parede. Depois do crime, o dono da loja mudou alguns hábitos. Depois do crime, nós achamos bem instalar a câmera na loja, sistema de segurança. Nós já tínhamos o alarme monitorado e agora nós colocamos as câmeras para ver se favorece mais um pouquinho para a gente.